Reduzir o número de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras. Com esse objetivo, é feito um mapa periodicamente para identificar os lugares mais vulneráveis e combater o crime. Esse caminhoneiro trabalha trazendo calcário de Goiânia para Brasília. Muitas vezes tem que esperar para retirar a carga. Outras têm que dormir em poços de gasolina até chegar ao destino. Ele conta que nesses pontos é frequentemente abordado por meninas que se oferecem para fazer programas. Quando a gente para em poços de gasolina, aí você vai falando, não quero, aí você sai para jantar, aí na volta já aborda de novo, te oferece as coisas, fala, não, obrigado. E geralmente é de duas, três pessoas, nunca sozinha. Para identificar nas rodovias do país quais são os ambientes ou estabelecimentos mais vulneráveis à prática da exploração sexual infantil, a Polícia Rodoviária Federal realiza de dois em dois anos o mapeamento desses pontos. O último levantamento revela que entre os anos 2011 e 2012 foram detectados 1.776 pontos que podem ser cenário para a prática da exploração sexual. O mapeamento é importante para mostrar para a sociedade que não é um trabalho apenas da polícia. Este trabalho é um trabalho conjunto, depende de toda a sociedade, tanto da sociedade civil como dos órgãos do governo. A gente precisa do próprio município para que não deixe alguns pontos de venda ilegais ou não formais às beiras das rodovias e também à própria sociedade, para ter atenção à sua criança ou adolescente daquela comunidade. De 2006 até hoje, a Polícia Rodoviária Federal retirou de locais de risco como esse, nas rodovias e estradas federais, quase 4 mil crianças e adolescentes vulneráveis e prendeu mais de 1.600 pessoas envolvidas com crime de exploração sexual infantil. Os estados com o maior número de locais vulneráveis para esse tipo de crime são Minas Gerais, Pará, Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso. O mapeamento 2013-2014 já começa a ser produzido e dará atenção especial aos estados sedes da Copa do Mundo. A polícia está bastante atenta, principalmente a esse momento de advento da Copa do Mundo. Então vai ser dado mais intensidade e mais fiscalização nessas cidades-sedes. Então nas 12 cidades-sedes vai haver uma intensidade de fiscalização. Qualquer denúncia sobre exploração sexual infantil pode ser feita pelo telefone 191 nas rodovias ou pelo Disque 100 nas cidades.